Marcelo Serrado aqui no Brasil, na Press Award, recebendo o prêmio de 25 anos de carreira. Como é que é pra você a sensação de ser um dos nossos representantes lá no Brasil, mas ganhando o prêmio aqui nos Estados Unidos, representando a nossa cultura, o nosso trabalho? Como é que é isso? Isso me deixa feliz, principalmente do lado do Juca e do João, que são dois ícones assim. É que eu falo, esse personagem virou uma coisa maior do que o Marcelo, do que o próprio Aguinaldo, o autor. Ele se transformou numa coisa querida pelos brasileiros, né? As pessoas se sentem próximas de mim, de uma certa maneira, sabe? As pessoas têm vontade de abraçar o Cro, de estar perto dele, de rir dele. Então, isso é impressionante como é que um personagem pode mudar a vida e deixar a gente muito perto do público. Eu me sinto muito perto das pessoas, sabe quando você se sente abraçado pelo público? Isso me deixa feliz de ganhar esse prêmio aqui, claro, com brasileiros que moram fora. Eu estou muito feliz e muito grato por esse momento. Marcelo, eu quero te provocar agora. Você falou que o personagem também mudou um pouco você, mas num país como o Brasil, um país homofóbico, onde os gays são perseguidos, são muitas vezes maltratados na rua, como que o personagem do clô pode influenciar na cultura das novas gerações e ser aceito em comunidades, ou melhor, ser aceito na família brasileira, como um personagem, ou como mais um personagem que pode estar aí. Quantos clôs existem no interior do Brasil e nas capitais? Não, eu acho que assim, teve um caso, inclusive, no interior de São Paulo, de um pai que foi abraçar o filho e foi espancado, né? Porque foi dar um beijo no filho. Então, a homofobia existe realmente. Mas eu acho que só as crianças imitarem o gesto do crô e pedirem para tirar foto do crô, crianças fantasiadas de crô no carnaval, então, de uma certa maneira, você está ajudando a quebrar um preconceito. A novela, ela tem esse papel também. A novela no Brasil é cultural. É o que eu digo, ela é cultural. O cara para às nove horas da noite, na hora do jantar dele, depois do trabalho dele, exaustivo no Brasil, para ver a novela das nove. Isso é cultural. Isso é cultural. Existe um ibope que é um ibope que é medido, que é quase que é um... Aquele cara não desliga a televisão nesse horário, entendeu? Então, o papel que a gente tem é muito sério nesse sentido. Você trazer um personagem desse, você ir além dele, é muito bacana. Quando você leu o script do personagem, você pensou nisso, nessa transformação? E no poder que isso ia causar num país que está em transformação, inclusive, para aceitar isso? Não, 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 não pensei. Mas eu também sofri preconceito de certos gays no Brasil. E existem certos gays que são mais preconceituosos, às vezes, entendeu? Que falam, não, o personagem é muito caricato, é muito não sei o quê. A gente quer um cara que vai casar. O gay é tudo, o ser humano é tudo. Existem personagens... Eu, o Crow, é em cima de um cara real, que eu conheci. Que é o Davi Alvarez. Que inclusive aconteceu agora um incidente homofóbico com ele. Na verdade, não foi homofóbico. Aí que está. Ele foi porque estava fumando um cigarro e foi espancado por causa disso. Ele foi espancado porque estava fumando um cigarro num horário e num local proibido. Que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver com homofobia. Mas, de uma certa maneira, quer dizer, estão confundindo isso. Mas, a homofobia existe. Mas, o papel da televisão é esse. De uma certa maneira, educar as pessoas nesse sentido. Marcelo, parabéns pelos 25 anos de carreira. E parabéns pelo prêmio aqui na Flórida. Pela entrevista também. E parabéns pelo prêmio aqui na Flórida. 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 Obrigado.